Bem amigos, como você está? Como vocês estão? Espero que estejam bem. De volta aqui, depois de um tempão, a mais um vídeo rapidíssimo, porque o meu celular não vai comportar muito tempo de vídeo. E eu resolvi gravar dessa vez, para mais uma vez falar da coleção, já que eu aproveitei esses dias de férias, estou de férias agora, para finalmente fazer uma arrumação. Já comentei antes que uma parte chata de colecionar, para mim, é essa parte de arrumar e limpar, que eu acho um saco. Eu sempre tenho muita preguicinha de tirar tudo do lugar e colocar tudo do lugar de novo. E só aqueles caras frescos, você repara que pelos saquinhos, que é do tipo de cara que não gosta nem de mexer para não estragar. E toda hora que você mexe, sempre tem um probleminha e tal. E eu fiquei enrolando, mas dessa vez eu dei uma arrumada aqui, dei uma limpada, e pela primeira vez eu resolvi colocar os jogos em ordem alfabética. Que é uma ordem que é a única que realmente faz sentido do jeito que estava. Eles estavam meio zoados nos nomes, e aqui em ordem alfabética fica bem fácil de achar. Coloquei aqui, e vou fazer inspirado nos vídeos do Virso, lá do Colônia Contra-Ataca, que ele sempre faz um vídeo contando a coleção. Vou fazer também uma contagem, uma amostragem aqui de quantos jogos físicos tenho atualmente. Apesar de que esse ano perdemos bastante coisa aí devido à crise, né? Teve que vender, teria vendido mais se o frete do Nordeste para qualquer lugar não fosse uma fortuna e ninguém quisesse comprar as mesmas coisas. Mas estamos aí, né? Então vou fazer aqui uma rápida contagem, né? Mostrar aqui por alto rapidinho como ficou a arrumação. Continua aqui o jogo de 3DS e DS em cima, com o único jogo do Saturno, Panzer Dragon Saga, aqui no cantinho. Preenchendo espaço, aí coloquei aqui a fileira do PS2, duas fileiras como sempre. Só que dessa vez eu coloquei tudo junto, né? A última arrumação estava tudo meio misturado. Ficou aqui o PS2 fazendo a curva aqui, fechando no Z e no jogo piratinha aqui dos emuladores, lá em cima, né? Aqui do lado tem os do PS1, em cima tem o do Dream, os dois do Dream e mais alguns do PS1, o Metal Gear do PC. Aqui embaixo nós temos a coleção do PS3, eu coloquei em cima para ficar acesso mais fácil, né? Antes estava embaixo o PS3, seguida do PS4 com alguns jogos novos. Os jogos do GBA japoneses, os jogos do GBA e do GBColor aqui na frente, mais escondido. Ainda só ficou o Metal Gear na frente por motivo de espaço, os de PSP que me sobraram embaixo, até algumas coisas legais. Descendo aqui nós temos os de PCs com os caixões, tirei os caixões de baixo que tomavam, estava tomando muita poeira. Coloquei em cima, junto com os jogos físicos e os DVDs aqui, as revistas PC Expert e tal. E lá embaixo ficou só as cases e as caixinhas guardando coisas, né? Aí, imitando aqui o vício, eu fiz uma contagem, né? Nunca contei os jogos físicos e chegamos aqui a alguns números, né? Nós temos aqui, fechando a coleção do DS, 27 do 3DS, né? 27 jogos, contando com a última aquisição, provavelmente a última mesmo que eu fiz, que é o Skylanders. Nem pude jogar porque o analógico do 2DS está destruído, não dá para controlar. Temos 27, né? Do DS... Ai, chegou a engasgar aqui, estou falando rápido, estou até engasgando. Chegou o DS, nós temos 13 jogos, vendi alguns também, do Playstation 2, que é a minha maior coleção, onde tudo começou, né? Nós temos 89 jogos, aproximadamente, que tem alguns que estão luzes dentro da caixinha lá embaixo, que eu não peguei. Tem alguns que não tem capa, não tem manual, como o Kingdom Hearts 1 e o Mafia, né? Então, eu não contei esses, mas dá mais ou menos uns 92, 93 jogos. Já cheguei a ter mais de 115, quase 120, né? Na época áurea aí, da coleção. Dei uma reduzida, vendi vários, os mais caros, né? Mas ainda tem muita coisa boa aí, do Capon Kingdom aí, tá vendo? Se você tiver mil reais para desembolsar, for milionário, né? Mas também estamos aí, é do PS3, passando aqui o PS3, tem atualmente 23 jogos, teria mais, se não tivesse acontecido alguns imprevistos aí. Mas quem sabe, né? Dá para pegar ainda jogo barato do PS3. Do PS4, eu tenho 15 jogos atualmente. O último foi esse Apex Legends aqui, que é só um pack de skin, na verdade. Temos de PS4, 15, né? De Shone só tem esses três, estão à venda também, se quiser. PSP, parei em 30, já tive quase 50 de PSP, foi os jogos que eu mais vendi. Game Boy Color, temos dois, o Metal Gear e o Pokémon Puzzle Challenge. De GameBA, nós temos sete jogos que estão escondidinhos ali, quatro são japoneses. De PC físicos, eu tenho 39 jogos contando com os caixões. Se for contar a coleção digital, o PC é o que eu mais tempo, só nos tintam, uns 400, né? E PS1, passamos aqui para o PS1. Temos 33 jogos físicos aproximadamente, tem alguns luzes também. Contando com o Spider-Man, que está aqui escondido, o Spider-Man 2. Que eu fiz uma capinha de DVD para ele, está escondido no meio do PS2. É, o que mais? De Dream, nós temos dois jogos, sendo que um é Repro, né? O Marvel vs. Capcom é Repro, o outro é o RPG, o Eldorado Gate, Vol. 2 de Saturn. Nós temos apenas o Panzer Dragoon Saga. E acabou totalizando 279 jogos físicos, pessoal. Uma coleção grande, né? Queria que tivesse mais, mas já tem aquele problema da falta de espaço, né? O ruim de você colecionar muita tralha física é a falta de espaço. Por exemplo, o God of Omega aqui tem que ficar num lugar escondido tomando poeira, porque não tem onde colocar aqui na estante. Precisa abrir uma estante maior, mas é isso aí. Ano que vem, se Deus permitir, nós estivermos aqui ainda, o negócio está feio, vamos estar fazendo uma nova coleção. Provavelmente vai diminuir, a tendência agora é diminuir, porque eu cheguei num ponto que não dá mais para aumentar e a crise está brava, né? Então, desde já, um feliz ano novo. Se cuidem, fiquem com Deus e um abraço.